Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos fazer aqui uma continuação sobre um assunto que nós publicamos anteriormente, que é a modelagem de topografia utilizando shape e displacement. Vocês viram na nossa aula anterior que nós podemos criar alguns relevos, podemos criar alguns formatos de terrenos e esses formatos podem manter essa aparência topográfica. Como vocês viram aqui na nossa videoaula, ela está publicada lá no nosso site e aqui no canal do YouTube também, para quem estiver acessando através do nosso canal de vídeos. E nessa videoaula nós explicamos bem detalhadamente como criar a parte da topografia. Agora nós vamos avançar nesse mesmo assunto e vamos completá-lo. Então vamos criar agora a parte da pavimentação, o que seria ali a pista de rolamento, onde os carros passariam, onde teria o tráfego, enfim. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta muito interessante do 3ds Max, que é uma ferramenta que cria deformação em qualquer objeto. Só que antes de criarmos essa parte de modelagem, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva rapidamente aí, não vai gastar seu tempo. E também deixe seu like aí, que assim você nos ajuda. Então vamos lá. Primeiramente, eu separei para vocês aqui uma cena de exemplo. Então nessa cena de exemplo aqui eu criei uma espécie de montanha, criei uma montanha totalmente aqui nesse traço aqui desse plane. Essa montanha eu fiz um corte nela e passei aqui uma avenida, fiz até um carrinho aqui somente, representando para vocês, como se fosse tráfego. E claro, isso aqui é somente uma apresentação, mas daria para fazer muito melhor se fosse uma coisa para um projeto. Mas aqui é somente para vocês entenderem melhor. Então eu fiz só um exemplo básico. Então aqui vocês vão notar que essa mesma montanha, eu fiz um recorte nela, é a mesma montanha como vocês podem ver, só que eu recortei a parte aqui que passa a avenida, fiz uma pontezinha aqui e a avenida continua aqui em volta dessa montanha. Como vocês podem notar, aqui nós temos um objeto logo acima e esse objeto eu usei para fazer o corte. Na verdade não é corte, é apenas uma espécie de conformidade, onde nós pegamos a malha do objeto aqui e meio que apertamos ela um pouquinho para baixo aqui, como se pressionássemos ela até que ela tivesse esse formato. Então vocês vão entender direitinho como fazer esse recurso aqui e deixar a pista bem planinha, já que quando nós criamos lá na nossa videoaula a pista, vocês vão notar que ela fica um pouco inclinada. E isso não remete a nossa pista real, a nossa pista ela é nivelada, ela não tem uma queda para um lado e para o outro, exceto nas curvas, mas esse é um termo técnico, então não vamos entrar nesse assunto. Então para a gente poder criar esse efeito aqui, primeiro eu vou demonstrar ele para vocês. Nós vamos pegar aqui um objeto simples, vou pegar aqui por exemplo um standard primitives, box, vou criar um box simples aqui e agora eu vou criar um efeito com uma esfera, por exemplo. Vamos criar essa esfera, vou colocar acima do box e o que eu quero fazer aqui é simular como se essa esfera fosse um objeto borrachudo, como se fosse um balão ou alguma coisa do tipo. E essa esfera ela deveria cair aqui, ou seja, seria projetada, essa esfera seria totalmente projetada aqui nessa direção, iria colidir com o meu box, nessa quina do box aqui, iria fazer uma deformação nessa esfera. Então basicamente é esse o efeito que eu quero. Vamos deixar aqui do lado a esfera para que ela possa colidir e agora eu vou criar aqui o meu objeto. Então vamos aqui no painel Create, Space Warps, vamos clicar aqui no I para no Space Warps e vamos procurar o menu Geometric Deformable. Nesse menu nós temos aqui o botão Conforme, criamos aqui o nosso Conforme e agora tem que ter muita atenção. Aqui ao lado nós temos o Pick Object, no caso aqui do Orp2Object, esse objeto aqui será o objeto sólido, o objeto que não terá alteração. Neste caso eu quero selecionar o box, então vamos clicar aqui em Pick Object, Box e o box foi adicionado aqui como Box002. Vocês vão notar que o nome desse box já está aqui no nosso painel, Box002 e aqui no Conforme, Box002. Agora a minha esfera, eu tenho que linkar ela ao meu Conforme, porém de outro jeito. Então nós vamos utilizar a ferramenta aqui Bind to Space Warp e vamos linká-la diretamente na esfera. Então eu vou pegar aqui Bind to Space Warp, vamos linkar a esfera lá no nosso Conforme. Então, linkei a esfera, vejam que ela foi projetada naquela direção que eu mostrei para vocês. Então aqui houve a projeção, certo? Agora, esse objeto aqui, o nosso Conforme, ele possui algumas alterações. Então a primeira alteração dele, bem evidente, é a distância do meu objeto em relação ao objeto de deformação. Então aqui eu tenho uma distância aqui entre os dois objetos, essa distância aqui eu posso reduzi-la através do painel Stand Off. Então aqui no painel Stand Off Distance, nós vamos reduzir essa distância aqui para 0,05. Então vejam que agora está bem próximo. Agora eu quero descer essa esfera aqui, eu quero descer ela em relação à minha vista Z. Eu posso fazer isso manualmente pela própria esfera, ou posso vir aqui no Conforme e eu tenho aqui Default Trajection Distance. Então aqui eu vou trabalhar a distância da projeção. Vou deixar mais ou menos nesse ponto aqui. Por fim, eu vou converter o meu objeto agora, porque por enquanto ele ainda está com Conforme. Então vamos clicar com o botão direito do mouse Collapse Tool. Selecionamos aqui e editamos esse objeto como Edit Table Poly. Então eu vou converter como Edit Table Poly. Selecionamos todos os polígonos. Vou selecionar aqui o elemento polígono. Vamos lá no nosso painel lateral Edit Geometry. Vou marcar a opção Constraint como normal. E vou criar um efeito de Inflate, um efeito de inflamento aqui no nosso objeto. Então vejam que ele está aqui de certo modo inflando. Aqui na borda dele eu tenho que inflar um pouquinho também. Fazer um efeito aqui de inflamento. E aqui também do outro lado. Vou fazer o mesmo resultado. Então vejam que ele vai de certo modo aqui fazer um efeito como se tivesse um balão inflando. Perfeito. Vou mover agora um pouquinho para fora. Desmarquei o Constraint. Vou mover manualmente aqui um pouquinho só. Beleza. Nosso balão está pronto. Agora é só aplicar o Turbismooth. Aplicamos o Turbismooth. Vocês vão notar que o aspecto agora dessa esfera seria de um objeto como se estivesse murcho, uma bola murcha ou derretendo aqui no caso. Nós temos esse efeito aqui através do Conforme. Agora nós temos que aplicar esse mesmo resultado ao nosso problema. Vamos dizer assim. Eu quero criar uma pista em um objeto irregular, ou seja, uma topografia. Porém essa pista eu quero que ela seja plana. Então vamos lá. Nós temos vários passos a seguir. O primeiro deles é criar a topologia. Eu vou fazer ela através de um Plane normal e o modificador Noise. Então vou criar um Plane aqui. Vou dividir ele muitas vezes. Como vocês podem ver aí eu estou criando muitos segmentos na malha dele. Vamos lá no painel Modify, Modify List e selecionamos o modificador Noise. Então procurando aqui lá na letra M, vamos procurar o modificador Noise. Vou alterar aqui o valor Z dele. Vou aumentar o valor. E em Scale, vou reduzir a escala. Vamos reduzir pouco, senão vai deformar demais o objeto. Mas eu vou criar uma deformação aqui bem intensa. Como vocês podem ver. Não sei se dá para notar exatamente. Mas temos uma deformação forte aqui. Vou converter esse objeto agora como de Table Poly. Vamos criar lá aquela pista que eu já ensinei na videoaula anterior. Então vamos aqui em Surface, selecionamos o nosso objeto. E vamos em Strips e criamos a pista. Então vamos visualizar aqui a pista sendo criada. Observem que a pista foi criada. Temos a pista aqui no nosso objeto, porém ela está junto aqui na malha. Então vamos dar um Detect. Vamos separar a pista do objeto. E vejam que a pista foi criada aqui perfeitamente. Vejam aqui. Agora sim dá para ver. Vou mudar a cor dela para a gente poder perceber melhor. Vamos colocar aqui uma tonalidade azul. E assim fica bem claro. Agora o que nós temos que fazer é retificar essa pista. Vocês vão notar aqui que a pista não está perfeitamente reta. Por exemplo, nesse ponto aqui, a pista está descendo. Temos aqui uma queda. Se fosse um veículo, um automóvel passar aqui, o que aconteceria? Ele tombaria, certo? Porque a pista está caindo. Eu quero fazer de um modo que ela fique bem reta. Quero fazer ela bem em um ângulo, bem retinho mesmo, nivelado. Então para a gente poder fazer isso, nós vamos fazer uma técnica aqui bem interessante. Primeira coisa, eu vou copiar esse objeto. Vamos copiá-lo aqui acima. Para poder ficar mais fácil. Vamos isolar todos os elementos aqui da cena. E agora com essa pista, essa parte superior aqui, nós vamos selecionar essa borda. Eu vou fazer aqui uma extrusão. Então selecionei, puxo pressionando o botão Shift, seleciono todos esses polígonos. Vamos clicar aqui em Extrude. Então ao clicarmos em Extrude, vocês vão notar que foi feito aqui agora o efeito da pista. Vamos mudar aqui os modos. Vamos testar aqui o local normal. Veja que o local normal, ele já cria a pista mais reta. Vou reduzir para o tamanho original da pista. Seria esse tamanho aqui. Mais ou menos isso está bacana. Agora eu posso excluir esses polígonos selecionados. Excluir os polígonos selecionados. Vejam que nós temos as duas partes da pista. A parte de baixo e a parte de cima. Então para poder manter o mesmo local, eu vou excluir essa parte de cima e a parte de baixo eu vou dar um flip. Então damos um flip aqui na parte de baixo. A pista que está irregular, que é essa que está com as faces escuras, eu vou dar aqui um ring, selecionar essas edges aqui e vamos deletá-las. E assim, agora temos a pista bem retinha aqui como vocês podem ver. Vou alinhar as duas pistas agora com a ferramenta Align. Então alinhamos e agora dá para perceber de perto que a pista está bem retinha. O que antes estava caído, tinha essa queda aqui, agora já está mais retificado. Então vamos visualizar aqui através das cores. Vejam que já consertou. Perfeito. Próximo passo, eu já posso deletar essa pista anterior, que eu já tenho agora uma pista retinha. Vamos até já colocar o nome dela aqui de pista. E agora vamos descê-la para o local de origem. Eu vou alinhar ela ao meu objeto de origem. Vejam que a pista está em alguns pontos passando acima do nosso objeto. Em outros pontos passando abaixo, transpassando o objeto aqui. Eu posso criar dois efeitos. Eu posso criar aquele efeito de escavação, onde a pista é criada internamente no solo. Ou eu posso criar o efeito externo, tanto faz. Aqui no caso eu vou criar o efeito de escavação, que eu acho mais interessante. Mas se vocês quiserem, é só fazer ao contrário, que vai criar um efeito de ondulação. Como se a pista fosse preenchida com um aterramento embaixo e a pista ficasse no alto. Então, voltando aqui no nosso assunto, vamos criar mais uma cópia dessa pista. E com essa cópia que eu vou fazer esse efeito. Então, o primeiro que eu vou fazer aqui é selecionar toda a borda. Vamos dar dois cliques aqui nas duas bordas. Vamos puxar em relação ao eixo Z, pressionando o botão Shift. Vamos selecionar todos esses polígonos com o Ctrl Polygon. E agora vamos aplicar um novo Extrude. Vejam que aplicamos um novo Extrude ao nosso objeto. Com esse novo Extrude aqui, eu posso clicar em OK. Deletar essa parte de baixo. Vamos deletar aqui tudo que está embaixo da nossa pista. Vamos selecionar essa parte aqui de baixo também. E observem que a pista central aqui, onde vai passar a nossa pista, está bem rente. Então, eu quero aumentar um pouquinho esse espaço. Eu vou selecionar aqui as duas Edges. Vamos dar aqui um Chamfer. Chamfer. Vejam que distanciou aqui agora em relação à posição anterior. Vamos clicar em OK. E vamos deletar essas duas Edges centrais. Então, dei dois cliques. Botão Ctrl Remove. Se você clicar só em Remove, vai ficar um monte de pontinhos de Vertex aqui no meio. Então, vamos dar aqui um Ctrl Remove para remover até os pontinhos de Vertex que estão aqui no centro. Próximo passo agora é selecionar novamente essa borda. Vamos selecionar as bordas aqui dos dois lados. E puxar em relação ao eixo Z. Aqui eu puxei em relação ao eixo Z. Se vocês quiserem fazer mais aberto ou mais fechado, isso aí fica a critério de cada um. Então, isso aqui será o meu efeito de aterramento. Onde vai ser feita ali uma espécie de escavação ali no meu terreno. Então, vamos voltar ela para o local. O local que ela estava. Certo? E agora vamos lá na nossa ferramenta Conforme. Mais uma vez. Vou separar aqui também a cor para ficar claro isso. Agora, vamos começar a utilizar o nosso Conforme. Um detalhe importante é que o nosso Conforme não funciona como objeto editável. Então, naquele exemplo que eu fiz para vocês do box e da esfera. Se essa esfera fosse um objeto editável, o Conforme simplesmente não funcionaria. Então, vou mostrar para vocês aqui. Vou converter essa esfera em editável. Vocês vão ver aqui que agora ela é um objeto editável. E neste momento, se eu selecionar o Conforme aqui, dar um pick no box, dar o Binds to Space Warp na esfera, simplesmente não vai funcionar. Para isso, para a gente poder corrigir esse leve problema, nós vamos fazer o seguinte. Vou deletar o Conforme aqui da esfera. Vamos criar um subobjeto através do painel Geometria. Standard Primitives, vamos abrir aqui Compound Objects. E vamos criar um Mesher. Então, aqui com o Mesher, nós podemos criar uma cópia do nosso objeto. Vou clicar aqui em pick none, esfera. E agora sim, essa esfera passa a funcionar. A esfera anterior, como vocês recordam, não funcionava. Porém, essa daqui funciona porque ela é um Mesher. Então, neste caso aqui, vai funcionar perfeitamente. Então, vamos lá no painel mais uma vez. Vamos em Compound Objects, Mesher. Nesse Mesher, eu vou criar aqui o solo, uma cópia do solo. Então, clicamos aqui no solo. Veja que criou uma cópia exata, com uma cor diferente, mas a mesma cópia. Vamos alinhar com a ferramenta de alinhamento. Selecionei aqui o meu Mesher e a ferramenta Alinhamento. E alinhamos os dois objetos, X, Y e Z, pivô com pivô. Ok. E veja que o alinhamento está perfeito. Agora, vamos tirar o nosso objeto anterior. Então, eu tenho que selecionar aqui o objeto. Vou tirar a seleção do Mesher. O objeto, eu identifico ele pelo nome. Então, vocês vão notar que aqui acima vai aparecer o objeto 001. Se eu clicar no Mesher, vai aparecer Mesher 002. Que é esse caso aqui que estamos selecionando. Agora, com o Mesher, vamos dar um Hide Selection nesse objeto aqui para não atrapalhar. Com o Mesher, eu vou fazer aquele processo que vocês viram. Vamos lá na ferramenta Bins to Space Warp. Vamos em Conforme. Em Conforme. Vou clicar no meu objeto sólido. Qual é o meu objeto sólido? É essa pista de recorte aqui. Então, clicamos em Pick Object. Vou clicar nesse objeto verde claro aqui. E veja que ele pegou aqui o nome Pista 001. Agora, vamos dar um Bins to Space Warp deste terreno. O que seria aqui o nosso terreno. Diretamente no Conforme. Então, vamos aqui em Bins to Space Warp. E linkamos esses objetos. E assim, teremos essa deformação acontecendo. Vamos aguardar alguns segundos. Ok. Vou levar essa pista aqui agora um pouquinho para cima. Só para a gente poder perceber melhor o que aconteceu aqui. Vamos lá. Aqui, conforme eu falei com vocês, nós temos algumas alterações a serem feitas. A primeira delas é o distanciamento. Então, vamos selecionar o nosso Conforme. Vamos lá na parte da configuração do distanciamento. E vamos colocar em 0,05. E aqui, o distanciamento agora tem que reduzir. Veja que agora está bem próximo aqui a nossa pista. Ok. Próximo passo é visualizar se está tudo ok. Então, vou dar um Hide nesse objeto. Para ele sumir aqui na minha cena. Vamos apertar o F4. E veja que o recorte da pista foi feito perfeitamente. Nesse momento, se eu quiser fazer alguma edição, eu posso voltar lá no meu objeto. Então, vamos visualizá-lo aqui novamente. E agora, eu seleciono o meu objeto. Esse objeto é editável. E vamos alterar diretamente nele. Então, primeiro aqui eu tenho que selecionar os pontinhos de Vertex. Vou habilitar aqui o Soft Selection. Seleção suave. E vou arrastar aqui para o lado. Vamos reduzir aqui o Soft Selection. Está muito alto. E aqui, como vocês podem ver, se eu alterar o meu objeto, ele acaba alterando lá o modo do Conforme. Ele vai criar aqui mais divisões e vai deformar mais essa base do solo. Então, vamos ver agora como que ficou o efeito. Vou voltar aqui a visualizar. E vejo que agora ele recortou um pouquinho mais. Eu gostei desse efeito. O que eu faço agora? Primeira coisa, selecionar o nosso solo. O objeto Mesher, que está conforme aplicado. Vamos clicar com o botão direito do mouse, Collapse Tool. Dei um Collapse Tool, agora eu tenho um Editable Mesh. Já posso excluir aqui essa parte do recorte. Eu vou deixá-lo aqui abaixo, para vocês baixarem o arquivo e visualizarem de perto. E o que eu tenho é isso aqui. Nós temos esse objeto agora. O próximo passo agora é só suavizar essas esquinas. Então, primeiro eu vou converter ele como Editable Poly. Vamos lá no nosso painel Freeform. Dentro do painel Freeform, ainda com o Plane 004, está aqui adicionado. Vamos adicionar o Mesher 002 agora. E eu vou aplicar aqui algumas alterações. A primeira dela é o Flatten. Habilitei o botão Flatten. Vou reduzir aqui o Brush e o Strange também. E aqui eu posso aplicar esse Flatten. De maneira a reduzir essas esquinas aqui. Então, veja que o Flatten, ele vai meio que disfarçar para mim essas esquinas. Aqui também. Nós temos também a ferramenta Relax, que aplica um relaxamento na malha. Mas aqui o Flatten está dando conta. Ok. Fizemos aqui o Flatten da nossa malha. Agora eu vou voltar a pista para o local de origem. Então, vamos voltar a pista para o mesmo local de origem. Voltei aqui através do alinhamento. Vamos descer aqui até encontrar com o piso. Vamos aplicar um modicador Shell. Então, vou procurar um modicador Shell aqui. E vejam que a pista foi perfeitamente adicionada ao caminho. Com esse tipo de modelagem, você pode fazer tanto pistas em terrenos irregulares, quanto quedas d'águas, por exemplo. Aqui, se fizer uma simulação utilizando RealFlow ou qualquer outro software de simulação de água, vocês podem fazer uma queda d'água aqui bem interessante. Como vocês podem ver aqui, só falta agora mapear o terreno. Esse terreno, como foi feito através de um Plane, fica bem simples de mapear. Não tem dificuldade nenhuma. Então, para poder finalizar o nosso assunto aqui, criamos o nosso Shell. Adicionamos um Turb Smooth. Turb Smooth eu vou marcar a opção Smooth in Groups. Para deixar bem liso o nosso objeto. E aqui vocês vão notar que está pronto o efeito. Temos aqui a nossa pista em nível. Quando nós falamos em nível agora, somente para poder concluir aqui o raciocínio, é que se você for passar um veículo aqui, por exemplo, fazer uma simulação de um veículo sobre uma pista, vocês vão notar que agora a pista está perfeitamente nivelada. Quando eu coloco um box aqui em cima, por exemplo, vocês vão ver que o box está perfeitamente nivelado a pista. O que antes ficaria torto, ficaria dessa forma aqui. E agora nós temos essa adequação. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula complemento da nossa videoaula anterior, que foi a modelagem de topologia, através do Displacement e Shapes. Essa modelagem aqui, nós utilizamos o efeito Nós, porém, na anterior que eu mostrei para vocês os exemplos, ele foi feito através do Displacement. Eu vou deixar para vocês esse arquivo de Displacement aqui, caso vocês queiram testar esse efeito da montanha. Então, eu vou deixar esse arquivo disponível lá no nosso site para vocês baixarem. Vamos carregar aqui o arquivo. Vejam aqui que fica bem interessante. E esse arquivo estará disponível aqui na pastinha, junto com esse save do 3ds Max. No mais, eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total. E esse arquivo está aqui no canal.